E aí, tudo bem com vocês, queridas e queridos? Começando mais esse vlog aqui, estou fazendo meu café da manhã, bolinho de chocolate. Hoje é domingo, tá um calor desgramado nessa cidade. Eu gosto do calor, mas não é que esse calor exagerado, sabe? Eu gosto do meu termo. É um calor que dê pra você colocar shorts, mas também dê pra você usar uma calça sem precisar ficar suando, entendeu? Aí agora a gente tem que ficar só de top em casa, porque tá muito quente. Hoje eu vou untar meu cabelo, fazer uma alimentação nessa pele, nesse cabelo, cuidar, cuidar de mim, né? Que goste ou não, pra gente não se cuidar, não cuidar de nós mesmos. Pra quem é que a gente vai cuidar, né? Temos que cuidar de nós, por nós mesmos e não pelos outros. Vou fazer meu café. Põe um ovo, bato, põe açúcar, põe chocolate, aí venho com a farinha, mexo tudo, né? Venho com a farinha de trigo. Se eu ver que tá ficando muito duro, eu ponho um pouquinho de leite e volto a mexer. Até virar aquela massa homogênea, né? Que fala. E daí depois eu, se precisar de mais farinha, eu ponho mais farinha. E depois eu ponho um metro-ondas por três minutos. Eu coloquei um leite condensado por cima, assim, só pra dar um gostinho, olha, delícia. Fiz o teste de mexer, cortei a franjinha aqui e fiz o teste de mexer. Gostei, já joguei até o teste de mexer. Gostei, vai sair uma cor mais escura que o meu tom ou que o tom no meu cabelo, mas vai ficar da hora. E deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, tudo isso daqui são restos de tinta que tava lá na minha sogra. Ela usava, não gostava da cor e mudava. Ela falei, quer saber, eu vou pegar tudo isso daqui e vou passar no meu cabelo. Fazer uma mistureba. Eu vou deixar a numeração aqui na tela de todas as cores que tem, ok? Tem o restinho das maiorias e metade do sócio de cada um que sobrou, que tinha muito, né? Agora eu vou colocar um olhinho. Peraí, deixa eu pegar o outro. Peraí pra vocês. Esse daqui é um olhinho que vem em uma delas, na Beauty Color. Ele é intensificador de brilho. Então eu vou colocar ele. Eu vou colocar um pouco de óleo de rícino. Aí eu vou colocar as que tem menos, né? Eu vou passar esse daqui, que é um gel protetor de pele na testa, né? Porque amanhã eu vou trabalhar, não é bom a gente ter tinta no... Passar esse daqui e já vou passar no meu cabelo. Não vai se dar, né? Já passei o negócio na testa, ó. Prendi. Dividi em duas mechas aqui. E vou passando na raiz. Sozinha dá nisso, né? Ó. Que desgraça. Ainda bem que aqui em cima eu passei coisa, né? Mas ó, bem na mochecha. Mas agora é esperado aos trinta minutinhos. E vamos ver que cor que vai ficar, né? Será que vai ficar da hora. Agora eu vou arrumar essa bagunça que eu fiz aqui no banheiro, né? Mas faz isso, gente, ó. Aqui era a minha máscara de karité. Da escala, né? Não é de karité, é argila branca. Aquela máscara 3 minutos. Eu misturei ela com alguma outra coisa. Algum outro... Com vários condicionadores e cremes desses daqui mesmo, né? E daí eu falei, eu não uso esses daqui. Não uso mesmo. Essas máscaras de tratamento, condicionamento, não uso. Então eu pensei, vou misturar tudo na minha máscara. E como eu faço banho de hidratação, né? Então misturei tudo. Agora ainda tinha esses daqui, ó. E a Masterol que eu tinha comprado. Tinha esses dois. Esse é o... Com babose de pantanol. E esse é com proteína hidro-lisada. Cabelos secos. E misturei tudo isso, ó. Aqui na minha máscara. Agora é só mexer. Misturar tudo. E depois tirar essa tinta do cabelo. Vou passar ela no cabelo, né? Eu misturei tudo. E ficou assim. Agora é só esperar dar o tempo pra tirar essa tinta do cabelo. E passar essa máscara. Uso ela no mínimo uma vez por semana. E eu não banho mesmo. Mas eu passo ela. Enquanto eu tô me esfregando. Me ensabuando. Ela vai agindo. E depois eu finalizo com o condicionador, né? Pra fechar as cutículas. Vocês aqui. Eu já lavei a cabeça. Já lavei a cabeça. Só que eu saí do chuveiro. E passei óleo difícil no couro cabeludo. Pra repor brilho. Fazer uma hidratação, né? E ó, ainda tá manchado, gente. Vou ter que fazer uma esfoliação com coisa. Porque ainda tá manchado. E passei creme. Aquele creme que eu mostrei pra vocês. No resto do cabelo. Pra poder hidratar. Porque ele ficou bem seco. Bem ressecado mesmo. Então, se tá hidratando aqui. Vou ficar mais meia hora com esse negócio no cabelo. Enquanto isso, eu vou fazer uma esfoliação de pele. Pra... Mas vamos lá. Vamos lá. Ó, e agora encaixei vocês aí de um jeito que nem eu sei como. Mas aqui tem um tiquinho de azeite. E aquele cafezinho que já foi colado, sabe? Vem passar no rosto. Pra esfoliar. Cheguei, gente. Ó, ainda tá molhado. A hora que secar eu mostro direitinho pra vocês. Mas ele ficou bem escuro. As manchas ainda tão aqui, ó. Essa parte aqui ainda tá bem manchada. Não consegui tirar. Mas a minha pele tá uma seda. E ó, esfoliei com café. E ele tá tirando... Ele dá uma diminuída nas manchinhas que eu tenho aqui, ó. Mas eu gostei. Agora eu tô aqui almoçando. Uma comidinha bem fit, bem leve. Porque tá muito calor. É só uma salada de alface com uma rodela de batata doce. É louca descabelada aqui, gente. Eu comi depois do meu almoço. Me deu uma cólica, um enjoo. Não, não é gravidez. Bem que você lembrou, amor. Não é gravidez, não. Eu tô muito precavida com essas coisas. Ah, eu acho que é o calor, na verdade. Que tá demais o descalor. Maravilhoso. Suquinho de manda com um limão e água e muito gelo. E açúcar do jeito que você preferir. Bem saudável e bem refrescante pra esse calorzão. Gente, viu? Olha! Olha meu cabelão. Você não sabia? Não. O Lucas começou uma dieta, ó. Justo esse mês, né? Mês de dezembro. Começou uma dieta ontem. Ontem nada. Faz três dias. Quem disse? Amor, você me falou que ontem, ontem, você comeu. Não, não. Doce. Não, eu dei uma beliscadinha no doce, mas mesmo assim. Beliscadinha, ele comeu mais da verdade. Por que? Eu tô foco. Não, eu só comi um pouquinho só, mas não cortei nada. Foi só aquilo e boa. Tá bom. Enfim, ele começou uma dieta. Daí ele tá comendo ovo pela manhã. Aí eu falei pra ele fazer uma crepioca, uma tapioca pra ele comer de manhã. Pra não gastar muito ovo, né? Porque senão é muito ovo que gasta. Aí ele, não, porque tem que ser só proteína. Ah, eu não conheço esses negócios. Mas eu comi o quê? Duas vezes esses negócios, mas nem sabia o que era. Aí agora ele foi pesquisar e viu o quê? Bom. Gente, e no fim eu não fiz mais nada. O dia inteiro. Eu jantei agora à noite, esqueci de gravar pra vocês. Mas foi um filé de frango, alface, tomate e cebola. E é isso, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Que a minha começa uma outra semana. E eu espero que essa semana seja bem abençoada e bem produtiva, né? Se você gostou desse seu joinha aí, se inscreve no botãozinho vermelho aqui. Pra fazer parte da nossa família aqui. E me sigam lá nas redes sociais. Eu tô esperando, hein? Um grande beijo. Tchau!